Na madrugada de sábado, os moradores desta residência no bairro Cristo Rei, em Pato Branco, levaram um tremendo susto. O condutor deste veículo perdeu o controle da direção, batendo contra a residência e destruindo totalmente a varanda da casa. Moradores da rua Marechal Deodoro, que fica próxima à unidade de pronto atendimento em Pato Branco, relataram à nossa equipe que este acidente não é um fato isolado. Outros, igualmente graves, já foram registrados. Foi em torno de 1h15 da manhã, a gente escutou um estrondo enorme aqui, gigante, e o que aconteceu? O rapaz veio ali em direção, passou em frente à UPA, desceu ali a rua Marechal Deodoro, entrando aqui na área da costa, e o que acontece é que o pessoal se perde na esquina lá e capota um veículo aqui. Esse Peugeot aqui já é o quinto veículo com perca total nessa esquina aqui, já é o sétimo acidente. Há menos de 60 dias atrás, o Honda Civic já tinha derrubado a grade aqui do vizinho e já tinha dado perca total, caiu capotado o Honda Civic aqui na esquina. Então a gente precisa aqui uma atenção das autoridades aqui no bairro Cristo Rei, porque está bem complicado. Já são, repito, cinco carros com perca total aqui. Uma lombada, alguma coisa para reduzir a velocidade? Então, já foi solicitada uma lombada há um tempo atrás, quando aconteceu o segundo ou terceiro acidente, foi colocada uma lombada, só que ao invés de colocarem aqui na baixada, a lombada foi colocada lá próxima da UPA. O pessoal passa a lombada, pega a velocidade e capota o veículo aqui na esquina. Haviam pessoas na casa no momento do acidente. Os vizinhos estavam aqui, levaram um tremendo susto aqui, ficaram bem assustados, como falei, não faz menos de 60 dias atrás já tinha dado um acidente na mesma residência aqui, né?